TREME BUMBUM TREME BUMBUM WM manda boa, tá tarada essa garota Querendo sarra, então é tipo metralhadora Porque ela faz TUMBUM TREME BUMBUM WM manda boa, tá tarada essa garota Querendo sarra, então é tipo metralhadora O que ela faz TUMBUM BUM É tipo metralhadora O que ela faz TUMBUM BUM TREME BUMBUM É tipo metralhadora O que ela faz TUMBUM BUM TREME BUMBUM WM manda boa, tá tarada essa garota Querendo sarra, então é tipo metralhadora O que ela faz TUMBUM TUMBUM BUM TREME BUMBUM WM manda boa, tá tarada essa garota Querendo sarra, então é tipo metralhadora O que ela faz TUMBUM BUM É tipo metralhadora O que ela faz TUMBUM BUM TREME BUMBUM TUMBUM BUM TREME BUMBUM TREME BUMBUM TREME BUMBUM TREME BUMBUM É tipo metralhadora O que ela faz TUMBUM BUM TUMBUM BUM TREME BUMBUM 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 Obrigado.